Aê, Fernandinho, essa é pra você, aumentar um pouco mais o som, vamos ver se há alguma coisa que preste. Acho difícil, mas vamos lá, vamos tentar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.